E aí players! Trazendo hoje o RumbleRock aí. Como joga isso? Não sei. Tá, vamos mirar aqui e tentar acertar lá no gol dos caras. Mas o que? Ah, é tipo um futebol de botão, eu tenho que mirar no disco. Tá, atire o panda preguiça para perto do gol inimigo. Agora use o cão leal para passar o disco para o panda. Ah, dá para fazer estratégias. Excelente. Senhor Fogo para... Para cá, né? Acerte o panda de novo e ele vai ficar sem vigor. Maravilha. Maravilha. Com mais um gol eu venço aqui. E vençamos. Ganhamos o Homem-Iman. Vamos para a próxima partida aí. Ganhamos o Homem-Iman. Você consegue puxar o goleiro longe com o Homem-Iman. Que legal. Incrível. Então quer dizer que dá para usar dois. O cão pode alcançar a arena inteira a partir do centro do campo. Matou o goleiro? Vamos lá. Touro indomado. Passa mais dois gols. Então vamos... Puxar o goleiro. E pegar o disco ali. Não deu muito tempo não, mas o gol saiu ainda. Que loucura. Lagoa de treino. Um lobo. Melhorar o urso. Vamos usar o lobal. Caramba. Caramba. Dá para ficar jogando os bichos sempre que tiver estamina ali. Vitória. Desbloquear. Velho vai esse nome aí mesmo. Eu não consigo. Você chegou a uma nova liga. Tô contra o Breira. Tô contra o Breira. Tocar esse cara aqui. Boi indomável. Colocar o canhal no meio, né? Olha o imã puxando bicho. Caramba. Que que foi aquilo, velho. E tomei um gol. Vai cachorrão. Vai cachorrão. Vamos puxar o goleiro. Um imã puxou o outro, na real. Ae. Então é isso. Voltão. Calma,IES, que que que... iced de acordo com o rockelnかi... Valeu.